Boa tarde para você, último dia do ano hoje, último dia a gente quer fazer desse nosso dia, o nosso dia de ação de graças. As pessoas perguntam quando é que é o dia da gente agradecer a Deus, qual é o nosso dia de ação de graças? O nosso dia de ação de graças é hoje, no último dia do ano, a gente vai olhar para trás, vai perceber quantas e quantas maravilhas Deus fez na nossa vida. Esse ano, a gente vai se perguntar, mas quais são as maravilhas e quais foram as coisas boas que aconteceram? Afinal de contas, a gente teve um ano de tanto sofrimento, de tanta dor, superamos mais de 180 mil mortes por causa dessa pandemia, vemos as pessoas sepultarem seus entes queridos e nós nos perguntamos, temos algo para agradecer? E eu lembro do que São Paulo dizia, em tudo dai graças a Deus, tudo dai graças a Deus. E é mesmo, apesar deste ano ter sido tão difícil, nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos elevar a Deus o nosso louvor, a nossa ação de graças, precisamos. Quando São Paulo diz que nós precisamos dar graças por tudo, ele também nos diz, na mesma frase, que a gente precisa rezar sempre. E na mesma frase, São Paulo diz, nós precisamos ser alegres. E é isso que eu queria, que a gente pudesse resgatar, a alegria, a oração e o nosso jeito de agradecer a Deus por esse ano que passou. Vamos agradecer, ao mesmo tempo que rezamos, enchendo o nosso coração de esperança, por um tempo novo que começa, pela esperança e pela graça que se descortina. Vamos rezar. E é neste terço, é nesta oração, é neste gesto piedoso, que nós vamos encher o nosso coração de esperança e de paz. Reza comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar hoje contemplando os mistérios luminosos. E o primeiro mistério luminoso que a gente vai contemplar é o batismo de Jesus no Jordão. Não está atendendo? Oh, meu Deus, olha aí. A gente queria rezar com o Tércio Pessoa Reis. Tércio é de boa esperança. Olha, Minas Gerais. O Tércio não tem... Tércio! Atende ele. Tércio deve ser meu parente, porque ele é reis, meus parentes... Está vendo? Entendeu? Oh, Tércio, boa tarde! Está grampeando o telefone dele. Prendendo o telefone. Tércio! Tércio, boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vindo para a gente rezar, Tércio! Vamos, hein! Para quem que nós vamos rezar esse terço? Para a minha família, para a minha saúde, para o senhor... Obrigado, hein! Para a Tereni, para o... Que está bom aí... Isso! E para meus irmãos, para a genéria, para a família dela, para a minha família... Amém! Eu? Eu estou de si! Então vamos... Isso mesmo, Tércio! Então vamos rezar assim, ó... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de catarria nos aeus, tá? Pode rezar! O pão nosso... O pão nosso, de catarria nos aeus, perdoai as nossas ofensas, assim como no céu. Perdoamos a quem nos tem o fim. O pão nosso, de catarria nos aeus, amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rovai por nós os pecadores, agora nós o nosso, amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rovai por nós os pecadores, agora nós o nosso, amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rovai por nós os pecadores, agora nós o nosso, amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora caiu? Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, o Senhor é convosco. Ó, deixa eu te falar uma coisa, não escuta a televisão, só escuta o telefone, tá bom? Pede pra baixar bem a televisão aí, abaixa bem a televisão. Vamos lá! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém! Isso! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! Muito obrigado, Tércio! Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos aí, viu? No segundo mistério, nós vamos contemplar as bodas de Caná, e eu vou rezar o segundo mistério com a Neuza de Souza Ribeira, a Neuza da cidade de Lucélia, em São Paulo. Ô, Neuza, boa tarde, Neuza! Boa tarde, Tade Jorim! Seja bem-vinda, Neuza, para a gente rezar, muito obrigado, viu, bem? Eu que agradeço, seja bem-vinda também na minha casa. Ô, bem! Neuza, para quem que nós vamos rezar? Olha, eu estou pedindo pela minha mãe, tem 96 anos, com a chamada, ela chama Laura. Isso! Pelo meu irmão, com toda a família dele, pelos meus parentes, primos, primas, afiliados, filhos, e pelas pessoas que saem, que as pessoas saem para procurar emprego e nos encontram. Isso mesmo! E pelo fim, que está, nesses vídeos aí, que estão fechando a vida dos nossos irmãos. Vamos rezar, sim, bem, vamos rezar, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação e vai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Neuza. Um beijo para você. E no terceiro mistério luminoso, a gente vai contemplar a proclamação do reino. Eu vou rezar agora com a Nisabete Furquim de Andrade. A Nisabete é de Apiaí, em São Paulo. Nisabete, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. A sua bênção. Deus abençoe, Nisabete. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Deus abençoe você. É um prazer estar rezando com o Senhor pela segunda vez. Que coisa boa. Seja bem-vindo na minha casa. Muito obrigado, viu? Nisabete, para quem que nós vamos rezar? Quero rezar por toda a minha família, pelo fim da pandemia. Isso. Pelo Senhor também. Obrigado, bem. Por todos da Rede Vida. Obrigado, pessoal. E por uma amiga minha que está um pouco doente. Iracema, por toda a sua família e pela Eteu Vida. Vamos rezar então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nós dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, viu, Nisabete, Deus abençoe todos da sua casa, toda a sua família. Olha, no quarto mistério, a gente vai contemplar a transfiguração de Jesus, e eu vou rezar agora esse quarto mistério luminoso, com a Maria Terezinha da Silva, Maria Terezinha de Sorocaba, em São Paulo. Maria Terezinha, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, a sua benção. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu, Terezinha. Terezinha, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero rezar pela minha saúde, pelos meus quatro filhos, pelos meus netos, netas e desnetos, e também pelos meus amigos e amigas. Com certeza. E para todos vocês, principalmente da Rede Vida. Obrigado, bem. E para todos que sofrem com a epidemia. É verdade, bem. Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Terezinha, muito obrigado. Maria Terezinha, Deus abençoe você e sua família. Um beijo para vocês, viu, bem? No quinto mistério, a gente vai contemplar a instituição da Eucaristia. E a gente vai rezar esse quinto mistério com a Maria Eudete Pereira. Maria Eudete é da cidade de Feliz Deserto, na Lagoas. Maria Eudete, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, bem. Obrigada, padre. Para quem que nós vamos rezar, Eudete? Pela minha saúde. Isso. Eu vou fazer uma cirurgia do coração. Ah, vamos rezar para você. Pela minha irmã, pelas minhas filhas e meus netos e quem me acompanha. Tá bom, bem. Ó, vamos rezar para você. Vai dar tudo certo na cirurgia. Vai com muita paz no seu coração, porque a gente vai estar rezando por você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, aoberto a nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Maria Udete, Deus abençoe, viu bem? Olha gente, olha que alegria a gente poder hoje ter o nosso dia de agradecimento. Eu quero que você enche o seu coração de esperança, de alegria. Tempos novos virão, vacina vai chegar. Eu tenho certeza que nós vamos vencer esse vírus. E eu tenho certeza que este ano que vai começar amanhã, vai ser o melhor ano das nossas vidas. Por isso, confia, espera e tenha certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, como tem feito sempre nas nossas vidas. Acredita nisso? Acredita. Nesse restinho de ano que ainda continua hoje e essa tarde, aproveite para agradecer, para rezar. Mas não se esqueça de encher o seu coração de esperança, da certeza de que Deus não nos abandona e está conosco. Feliz ano novo para você, um ano santo, ano de paz. Deus abençoe você sempre. Seja mais esse dia, seja mais esse ano, todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe. É aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. É aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.